Música Fala galera, aqui é Lobo Branco, vamos para mais um gameplay, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, sem muita derrongas, vamos embora Quero ver o mapa da aliança Então o Jailbert viajou para Shropshire Sim, se meteu em uma situação difícil, o condado está atolado em uma longa guerra com Rodri, rei dos britânicos O Jailbert pretende negociar a paz com os britânicos do oeste, tarefa difícil para alguém tão inexperiente Espero que sua tutela tenha preparado ele bem Pois é, mas acho que é melhor se você supervisionar as discussões Se o Jailbert fizer isso dar certo, vamos obter uma aliança valiosa Vou partir para Shropshire Que alívio, ele e o Ivar devem estar em Quatford agora Fica localizado ao longo do rio Alfonhafren Se o Ivar está com ele, certamente vão precisar de mim Fica localizado ao longo do rio Alfonhafren E aí Que alívio, ele e o Ivar devem estar em Quatford Fica localizado ao longo do rio Alfonhafren No entanto, é só que a gente pode ir à Quatford Vamos lá. Vamos lá. Sonin, seja minha guia. Vamos lá. Sonin, seja minha guia. 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 Mantenha a guia. Sonin, seja minha 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 guia. em prata. Fale com as pessoas aqui. Se a prata nos levar em direção a paz, ofereça eles. Lady, vamos deixar a raiva para trás e chegar a um acordo. Qual é a maior preocupação do seu marido? Os cofres reais foram esvaziados com a guerra. Isto causa uma imensa pressão em Rodri a cada decisão dele. Se eu providenciasse uma quantia de prata, guiaria seu marido para longe da guerra? Cofres abastecidos certamente ajudariam meu marido a chegar à paz. Se eu receber tal bênção, vou considerar o que disse. Falar, falar, falar. A gente só fala. A negociação está bem. Receio seu desfecho. Não esquente. Você ainda vai ser fonte. Ei, Rodri. O que foi, Danês? Quero ajudar a firmar a paz. Só vou discutir paz quando meu irmão, Guriag, for devolvido para mim. Se antes decidir pela paz, ele vai ser devolvido. Uma soma em prata ajudaria a resolver essa dificuldade? Não vou ser comprado com prata saqueada, Danês. Afaste-se agora. Devemos resolver isso com sangue, não com palavrinhas. Ivor. Tranque as portas, bate esse porco suado e acabe com isso. Se eu arranjasse prata para você, sufocaria sua amargura enquanto buscamos a paz? Paz. É isso que você acha que vai acontecer aqui? Eu já disse. Eu conheço esse desgraçado. Prata aquietaria você? Talvez sim, talvez não. Eu teria que ver a prata nas minhas mãos para ter certeza. Se tiver prata a ser entregue a alguém, vou pensar a respeito. Então pense. Agora você joga essa prata na minha cara? Você tem tanto medo? Você é Guriad, não é mesmo? Irmão do rei Rodri? Sou sim. E um peão ferido no seu jogo sangreto. Como é a sua relação com seu irmão? Meu irmão me ama muito, mas ele sabe ser lerto e teimoso. Se eu fosse rei, teria agido de forma muito diferente. E se tivesse a oportunidade? Tomar o trono? Eu agarraria a oportunidade de governar. Mas é preciso ter riquezas para derrubar o rei. Nobres precisam ser comprados, sabe? Não prometo nada, mas talvez consiga arranjar a prata que você precisa. Sob quais termos? Derrubar Rodri do trono, retirar todos os soldados britânicos de Shropshire e nunca mais ameaçar essa fronteira. Se fala a verdade, aceitaria esse acordo de bom grado. Vou pensar sobre a prata. Agora você joga essa prata na minha cara? Você tem tanto medo de um britânico que trava suas batalhas com riqueza? Já chega dessa bobagem! E o nosso conluio? Para me comprar um trono, o que me diz? Pegue a prata, deponha seu irmão e você vai governar com o nosso orgulho. Seu sangue vai jorrar na primeira oportunidade. Melhor relatar o que eu sei ao bispo de Leola. Eivor, colega. Falei com todos, como você sugeriu. Você tomou alguma decisão? Para quem entregou a prata? O irmão de Rodri vai usar a prata que dei para tomar a coroa à força. Ele prometeu rebelião? Tem certeza de que é sensato? Rodri, você está me ridicularizando! Eu te desafio! Combate individual, agora! Aivor, o desossado. O covarde, desdentado, sem gulhões. Não pode me matar. Um dragão vai me matar como meus videntes prefiram. E o seu irmão? Por acaso o destino protege ele? Guriad! Deus Todo-Poderoso, eu... Protejam eles! Vamos, depressa! Matem, ô desossado! Pintem essa capela com seu sangue! Você não vai vencer! Fiquem atrás! Vai, mano! O que você não fez? Parou! O equívoco é o seu! Ali! Espalhando! Ah, isso que é diplomacia, vikingor! Mostre a esses porras quem é guerreiro de verdade! Aivor, você arruinou as chances de paz! Não se engane com a paz, garoto. É só uma voz vazia entre uma machadada e outra. Santo Deus! Que massacre! Agora não temos escolha se não lutar para sair dessa. Ah! Um bom teste para você, garoto! Deus nos perdoe! Fique perto, Tchei Alberto! Cuide da minha retaguarda e eu tiro as facas da sua. Santo Deus! Fique aqui, que é mais seguro, bispo. Me ajude com a porra dessa porta! Muriade não vai mais precisar da prata. Rote, fugiu! Rote, fugiu! Desequilibre o cão! Rote, fugiu! Vá! Escrivem! Matem os Daneses! Tchau, tchau. 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 Tchau.